A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá, 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 lá SONünfeu quevolta Você vai te roubar com alguém Tchau, tchau. Um da mão, um da mão, um da mão. Ai você quer me号 do meu caso Dome mais inglês, você mesmo não Vamos, vamos lá! Dome mais nada, basta Contra ação que chamou ice Curemos menos de rigas Então se não quer euitty Dane mais nada, desta é O que 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 é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?